Bom dia. Seu nome? Alex. De onde? Sou do Rio, moro aqui em Brasília desde 2013. Tá bom, e qual o seu negócio? Cara, eu montei um centro de treinamento em que a gente tem uma proposta diferente de desenvolver o indivíduo em um aspecto mais amplo. A gente quer trabalhar também esse desenvolvimento humano, então, para isso, eu uso algumas técnicas. Uma delas é o Mindfulness, que é uma técnica de meditação, no final dos treinos, e, além disso, eu uso também algumas técnicas de respiração. Tá. Qual a transformação que esse cara está comprando antes de passar pelo seu curso? Quer dizer, oferta e produto. Qual é a oferta que ele está comprando? Eu vendo exercício, mas, ao mesmo tempo, eu quero que o indivíduo se desenvolva em outros âmbitos da vida. Para isso, eu utilizo essas outras técnicas. O que eu tenho esbarrado é o seguinte, como eu posso mostrar para o cara que o exercício é o nosso core business, mas, ao mesmo tempo, a gente tem outras atividades que podem desenvolver ele muito mais do que ele espera. Ele comprar o exercício e ganhar um pacote bem maior. Eu acho que essa é a minha diferenciação. Vamos pensar o seguinte, se você pudesse pegar uma caixa, pegar a parte de exercícios, pegar a parte de mente, fechar essa caixa, e você está numa mudança, tem um monte de outras caixas iguais àquela, e você colocar uma etiqueta nessa caixa para falar o que tem lá dentro, o que teria nessa etiqueta? Mudança de hábitos. Mudança de hábitos. Mudança de hábitos está ótima. Porque muita gente quer mudar de hábito. E eu acho que, concordando com o que você fala, eu acredito também que a gente só consiga mudar os hábitos através do autoconhecimento. Eu acho que essa é a palavra-chave. Então, se eu posso ajudar o cara a entender que, para ele ter o benefício do exercício, ele primeiro precisa se autoconhecer. Ok. Para saber que ele age de determinada maneira. Ou ele não segue a dieta por causa daquilo. Ele não consegue dar sequência ao que ele se propôs a fazer, que é treinar duas, três vezes por semana. Ele tem que entender isso, por que ele age dessa maneira, para depois, sim, poder ter os benefícios do exercício. Concorda? Legal. Concordo. Só que isso daí, tudo isso que você falou, é topo, meio ou fundo de funil? Isso é meio. Meio. O que o cara compra? Ele entra no teu funil por onde? Exercício. Não, ele entra no teu funil por onde? Mudança de hábito. Ele entra pelo topo, né? Sim. E, de tudo que você falou, o que é o topo do funil? O que ele quer? O que gera curiosidade para ele clicar no anúncio? Você falou. É o nome da etiqueta. É a mudança de hábito. É isso que gera curiosidade. Porque é isso que é a promessa. A promessa dele é a promessa de mudança de hábitos. É isso que ele quer. Ele não quer exercício. Exato. É que nem curso de piano. É a ferramenta, né? Isso. Ele não quer fazer o curso de piano. Ele quer saber tocar piano para ter aceitação social. Mas o curso, ele não quer aprender inglês. Ele quer ganhar mais dinheiro. Mas, para isso, ele tem que progredir na carreira e, para isso, ele tem que aprender inglês. Então, o que ele quer mesmo é o resultado que vem depois do produto. O produto é um mal necessário. Ele tem que passar pelo produto para chegar no resultado. Mas, se o ponto B dele, que é o resultado, for tão estimulante, tão incrível, que ele fale, eu quero chegar lá, e aí ele pergunta, qual o preço que eu tenho que pagar para chegar lá? Porque, sozinho, eu não estou conseguindo. É você passar pelo produto. Aí, você explica o produto vendendo o ponto B. E o ponto B é a promessa. É aquilo que o cara quer. Ele quer mudar o hábito dele. Ele sabe que ele procrastina um monte de coisa. Cara, que ele não se alimenta direito. Só que o hábito dele, quando ele vai entrar e fala o seguinte, eu quero mudar meu hábito. Você muda hábito, eu mudo hábito. É isso daí. Pô, legal. Gostei dessa promessa. Mas, qual é o preço que eu tenho que pagar para mudar os meus hábitos? Existe um mecanismo. O mecanismo envolve. O seu hábito envolve as suas ações, envolve as suas decisões. É isso que envolve o seu hábito. Quando você muda a maneira como o seu corpo age e muda a maneira como você pensa, você consegue mudar o hábito. Se fosse fácil, as pessoas mudariam hábitos assim. Tá bom, mudei meu hábito. Exato. Então, a gente tem que fazer um trabalho integrado. Um trabalho com o seu corpo e com a sua mente. E aqui é isso. É o centro de mudança de hábitos. Tem alguns que falam que você tem que fazer 21 dias a mesma coisa. Tem alguns que falam que tem que fazer em 90. Aqui a gente tem outro planejamento. Outra coisa. Mas você não vende exercício, porque ele não compra exercício. Ninguém quer ter o desconforto do exercício. É isso aí. O exercício é difícil de vender e é difícil das pessoas realmente se engajarem por isso. Isso. E mais ainda, quando você fala que ele vai ter exercício e ele vai ter meditação, que seja, ele vai falar assim, não, peraí, cara. Como é que faz isso? É, exercício já é um negócio complicado. E é intenso. Aí eu vou ter que ficar parado lá, olhando para uma vela e tal. O cara não tem a mínima ideia. E aí você tem que quebrar duas coisas para vender. Sendo que você poderia fazer uma promessa maior e entregar essas duas coisas como mecanismo. Depois o cara já quer saber sobre como que eu faço para mudar o hábito. eu quero mudar o hábito. Como que eu faço? Você faz isso aqui. Esse é o nosso meio de mudança de hábitos. Então, no topo, nem pensar em, por exemplo, colocar qual é o tripé desse método. Isso é mecanismo. Isso é meio. Sim. Entendeu? Isso é meio. Porque esse cara... Vamos explicar um outro conceito aqui importante para isso. Nível de consciência do consumidor. Existem níveis diferentes de consciência com relação a qualquer produto. O primeiro nível de consciência é o sem consciência. O cara está lá em cima. Ele nem sabe que você existe. Não tem certeza nenhuma. Está tranquilo, nem que tem problema, na verdade. Ele está lá, está sossegado. O segundo nível de consciência é o cara que sabe que tem um problema. Por exemplo, esse cara que tem um problema de um hábito que ele não gosta, ele é um cara que já está buscando, talvez, nos 9% ali da pirâmide, de como parar de fumar. Bom, então... Aliás, você... E aí o mecanismo vai muito mais longe, que é quando você faz o exercício, você se supera a cada minuto. E aí você manda uma mensagem para a sua mente que você consegue fazer aquilo, e então você consegue fazer várias outras coisas. São pequenas vitórias, né? Pequenas vitórias, é isso daí. E isso é o mecanismo. O exercício é um meio para você chegar na sua superação pessoal. Então, com isso, tem o cara que está tranquilo, nem sabe que tem problema. Tem o cara que sabe que tem um problema. Não, eu tenho um problema. Ponto, eu tenho que resolver esse problema. Você já pega esse cara. Você pega o tranquilo também. É o cara que tem um hábito ruim, ou um hábito que ele gostaria de desenvolver, mas ele nem sabe que existe alguma empresa, alguém que... É o cara que está comprando o poder do hábito. É o cara que está comprando o milagre da manhã. Então, o cara está tranquilo, nem sabe que tem um problema. O cara sabe que tem um problema. Tem um problema. Depois disso, o terceiro nível de consciência, o cara sabe que existe uma solução, o problema dele. Porque tem cara que fala, cara, eu estou com uma dor no estômago. Eu não sei qual é a solução. Eu não procuro pela solução, porque eu não sei nem qual é. Eu estou com uma dor do lado direito do estômago. De repente, eu sei. Ah, eu estou com uma inflamação no meu intestino delgado. Então, eu sei qual é o problema. Eu preciso desse remédio aqui. Eu sei qual é a solução, mas eu não sei qual é o produto. Então, tranquilo, não sei que tem um problema. Sei que tem um problema. Sei que tem uma solução para o meu problema. Sei qual é o produto que eu vou comprar. Sei de quem eu vou comprar. Quando você vai começar uma comunicação, você tem que analisar primeiro qual é o nível de consciência que esse cara está. Ele está no nível de consciência tranquilo, nem sabe que tem um problema. Não adianta vender produto. Não adianta explicar o método. Porque esse cara nem sabe que ele tem um problema. A partir do momento que ele sabe que ele tem um problema, também não adianta você vender produto. Você tem que falar para ele o seguinte, meu amigo, você tem um problema. Não é tenho. Então, eu tenho a solução para você. Um processo de mudança de hábitos. Ah, que legal. É verdade. Eu preciso mudar esse hábito. Isso é um hábito. Isso aí é um hábito. Você precisa mudar esse hábito. E hábitos são arraigados desse, desse e desse jeito. É o porquê do problema. E a solução é você ter pequenas vitórias. Ah, que interessante isso. A gente usa a técnica de pequenas vitórias. Como? Através... Aí você vai para o mecanismo. Do exercício e do tripé, por exemplo. E aí você explica. Esse cara já entendeu que ele tem um problema. Ele entendeu por que aquele problema acontece na vida dele. Ele entendeu que existe uma solução, que são as pequenas vitórias, por exemplo. E agora ele vai entender como que você implementa essas pequenas vitórias na vida dele para que essas pequenas vitórias acabem com o hábito que ele quer eliminar. E aí é um programa para isso. Então, quer dizer, você tem que pensar sempre em como é que você encaminha esse cara da onde ele está e não onde você está. Ele vem lá de trás. Cara, mas é exatamente isso. Por isso que eu vim. Para tu me ajudar, porra. É isso aí. Obrigado. Boa, obrigado a você. Valeu. Boa, valeu o final de semana inteiro. Só esse papo aqui de cinco minutos, cara. Legal. Boa, deu uma clareada. Ok? Então, palmas! Valeu. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. E se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora dobresuaempresa.com.br E lá, fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. Dobresuaempresa.com.br Fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos oito anos. Vai lá. Dobresuaempresa.com.br